Bem-vindos, é tudo, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. No último sábado, agora, dia 26, nós tivemos o Exit Leg Cup vencido pelo Tony Boy, GPG e Monim. Geralmente eu chamo os vencedores de torneios maiores para fazer uma entrevista aqui no canal. No caso, a entrevista aconteceu na própria transmissão, conduzida pelo Marcelo Razan. Então eu vou trazer aqui para vocês, para vocês se interarem, para vocês terem um pouquinho mais de intimidade com esse trio que vem arrebentando aí nos torneios. E para a gente também ficar mais próximo do assunto do canal, que é o canal de games baseado em esportes. Então vamos acompanhar aqui essa entrevista com esses três, acompanhei em tempo real, mas eu quero também curtir com vocês. Exatamente, três Tones na sua tela aí para você, que estava achando que ia ter uma câmera em cada um. Achou errado, Jorge! Estão morando juntos agora, né? E pegamos aqui ao vivo, entrevista na volta com a tropa do Benfica. Então dá para fazer isso aí. São três Tones, três Tones, três Monins, três GPG. Ele está escondido ali atrás, mas ele está... Aí, agora sim, é dose tripla da tropa do Benfica, campeã da Exit Leg. Primeiro quero dar os parabéns para vocês e ouvir as primeiras impressões de vocês, Tone, Gepetto e Monin. Qual foi a emoção, qual foi a sensação de conseguir levar esse título para casa com uma vantagem expressiva. Sendo que o segundo lugar também é a tropa do Benfica. Pô, eu acho que é muito bom, né? A gente estava... A gente há uma caminhada tentando encaixar esse triozinho. Hoje encaixou, né? Deu para vir na pontuação aí que a gente foi bem demais. E, tipo, eu fico muito feliz pela gente também, pelo time do Ziggy e até por toda a rapaziada, né, mano? Que, tipo, eu acho que o Benfica está indo muito bem em todos os campeonatos. E como organização, assim, eu acho muito importante para a gente, sabe? Eu acho muito bonito. Estavam com seis lines, se eu não me engano, no torneio. Gepetto e Tony querem completar alguma coisa? Pô, eu penso a mesma coisa. Eu acho que a gente estava pegando o feeling ainda. A gente estava jogando muito... A gente estava sendo muito punido por ser, tipo, jogar muito agressivo, não respeitar muito o adversário, tá ligado? E a gente era muito punido, assim. E hoje a gente entendeu que não tem como jogar assim em lobby privado. A gente simplesmente sentou a bunda ali no sofá ali da casinha e ficou lá o tempo inteiro. E foi assim que a gente pegou a maioria das kills. É isso, tem que punir rotação. A ciência também é uma virtude, né, GPG? E é o que a gente não tem normalmente. É, nossa, eu fiquei louco ali. Pergunta para os moleques. É, esse cara aqui... Não, ele era tipo assim, ele vinha no contrato. Ah, mano, estamos parados aqui, eu acho que eu vou pegar aqui no contrato, não tem mais nem para fazer. Literalmente... Nem terminar o contrato, ele queria só sair da casa para pegar alguma coisa, tá ligado? A última partida foi basicamente a gente o tempo inteiro tentando controlar o Tony para ele não fazer alguma meta. Tipo, não, Tony, calma. Segura isso, segura isso. Impossível, né? A gente já via na época do Sem Coleira. Como é que é o comando das calls no time de vocês? Como é que funciona isso, GP, Moninho e Tony? Como é que é o direcionamento da call? Vem mais do GP? É versátil, cada hora um fala? Como é que vocês trabalham isso para ter essa comunicação mais fluida? É muito importante. Cara, hoje foi bem versátil, na verdade. Hoje foi mais gritaria, vamos puxar, não vamos. Puxou, puxou, não puxou, não puxou. Mas todo mundo deu a call, hoje todo mundo puxou a call. Eu acho que menos a call sou eu, assim. Eles falam um pouco mais. Eles se impõem mais do que eu. Eu sou um cara mais, joga mais safe e tal. Eu prefiro, tipo, que alguém fale alguma coisa e dê errado do que todo mundo se espalhar e dar ruim. Eu prefiro que eles dois cuidem e discutem entre eles. Às vezes eu dou uma ideia ou outra, assim, sabe? Mas, no geral, eles dão mais a call do que eu. Como é que vocês definem a função de cada um no time? É, o GPG, cachorro louco e o Moninho deitando um para a gente ruxar. Cachorro louco. Literalmente isso. O cachorro louco. O cachorro louco. É isso. E quando eles vão muito cachorro louco, você tem que salvar eles, né, Moninho? Tem. Sempre. É, sempre, 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 sempre tem a balinha de cara no meio da fight. Sempre tem. Tem que ter. Ô, Tony, você fez muita história com o Nine, né? Na última temporada, digamos assim, quando ficou marcado o teu time com o Nine, fez história no cenário de Call of Duty Warzone. Como é que foi pra você se reinventar o teu jogo com o time novo e voltar ao topo novamente? É porque, assim... A galera cobra, né? Eu coloco no meu time a galera que eu boto muita fé, assim, que eu vejo que tem muito potencial, tá ligado? O Nine é um monstro, assim, tipo, monstro, monstro, monstro. Mas eu também tô do lado de dois monstros, tipo, sagrados, assim, mano. O GPG, pra mim, é o melhor controlão do Brasil. Hoje, sem disparado, o Moninho é o melhor sniper. Então, eu acho que, assim, o nosso time tá muito completo. Obviamente que o Nine, individualmente, é, mano, o maior monstro, assim, que a gente tem no cenário atual. Ele consegue reverter muitas situações, tá ligado? Só que aqui a gente também tem um time muito completo. A gente consegue fazer muita coisa junto. Eu acho que a sinergia é o principal, assim. Era uma coisa que eu e o Nine não tinha muito. A gente era mais... A gente saía mais de situações por causa da skill pura e menos energia de se jogar junto, de se comunicar bem, entendeu? Então, hoje, com o time que eu tô aqui, eu tô muito feliz e eu acho que tem tudo pra continuar dando muito certo, assim. Não combinei com o Tony, mas ele deu uma resposta perfeita pro gancho da minha próxima pergunta, que era justamente sobre o controlão do GPG. Ele falou que o GPG é o melhor controlão do Brasil, na opinião dele. Queria perguntar pro GPG. O quanto te orgulha elevar o nível da gameplay do controlão ao nível que você colocou hoje? Falando que o Nano era o melhor do Brasil, né? E o Tony falou que o GPG é o maior do Brasil. Muita gente que vê desvantagem, outros que vê em vantagem, mas você bate de frente com qualquer um. O quanto te orgulha ouvir isso e colocar o controlão nesse nível altíssimo. Slash, Vieira, os caras são bravos. Muita, né? Tanteira. No cenário atual, tem muito player de controle bom. O Brasil, ele tá bem representado pro controle. Até porque a maioria do... O COD sempre foi pra controle. E como eu sempre joguei COD pro controle, Obviamente, tipo, sempre foi muito mais... Muito fácil. Aí tudo, tipo, treino. Tudo depende de treino e dedicação. Tem muita gente que a gente desculpa pra algo, tipo, Ah, o cara joga no maior teclado, eu sou do controle, então, tipo, não dá. Não vou ser bom. Não consigo bater de frente com o cara. E não é bem assim que funciona. Depende muito, tipo, da sua força de vontade. E do aí assiste. Eu ia chegar nesse ponto. Tem que ser, né? Tem que ser. Tem que ser. Eu ia falar isso também, mano. Esse cara não dá. Aí depois eu falo. Ah, pô, então sejamos ser honestos aqui, né? Quebrou todo o protocolo. E essa rixa, sempre os mouse e teclado com o controle falando que é assim. Ué, assiste, ajuda? Ajuda. Mas não é tudo isso também que igual eu falo. Não é. Controle, eu sou horrível, por exemplo. Senão eu seria... É igual eu falo. O Tony fala isso, mas dá um controle e fala pra ele jogar o Marzoni. Ele entra na Chifa e fica matando o botzinho a Close Combat e fala que o controle é roubado. Mas é bot, literalmente bot. É literalmente bot. Ele cria personalizada antes que falem que a gente tá... Exato. Mas, tipo... Mas é isso, velho. É muito... É muito da hora ver que, tipo... E você se eleva e, tipo, os dois conseguem... Tipo, você consegue estar lado a lado com os jogadores absurdos e, tipo... Claro, nunca vai ser a mesma coisa. É algo que tem que falar. Não vai ser a mesma coisa que o mouse e teclado. Mas dá pra bater de frente sim, ó. O suficiente pra tu conseguir bater de frente e... É, eu acho que tem pontos positivos. Tipo, tem vantagens em algumas situações pra MT e tem vantagens... Exatamente, né? Exatamente. É muito situacional e também de skill, né? Quer dizer... Eu noto que o tracking no controle, ele é maravilhoso, velho. Ainda sou mais uma pro GP... Quando que você percebeu que o teu nível de jogo deu um salto de qualidade... Mas pra virar o personagem é uma bosta. Pô, agora eu tô confiante. Acho que eu consigo jogar na primeira prateleira do COD, bater de frente com qualquer time... Porque eu, por exemplo, comecei a te acompanhar há algum tempo... E eu via que você não tinha, talvez, uma projeção como você ganhou, sei lá... De meses pra cá, você deu um salto absurdo, assim. Muita gente te conhece. Hoje, no Brasil inteiro, do cenário do COD, é impossível jogar e não saber quem é o GPG. Mas quando você percebeu que deu esse salto, o GPG, teve alguma coisa? Foi a tua consistência de treinamento pra chegar ao ponto de ouvir do Tony Boy, que é uma referência no cenário, dizendo que você é o melhor controlão do Brasil? Mano, tipo, pra ser sincero, eu não... Só fluiu. Eu só continuei mantendo jogando porque tem algo que eu... É igual eu falo. Eu cheguei num ponto que eu não treino. Pra ser sincero, eu não treino. Eu só jogo... Tipo, muita gente... Igual muita gente fala. Ah, jogando 14, 16 horas por dia tem que ser bom mesmo. Eu jogo, tipo, 4 a 6 horas por dia, que é quando eu estou em live. Fora de live eu não jogo, eu nem fico no quarto. Então, isso só fluiu. Fui jogando, jogando, percebi que eu tava no... Claro, teve pontos nesse caminho. Que eu percebi que eu não... Eu poderia evoluir mais. Que tinha coisa me incomodando. Eu tentava melhorar isso. Mas como eu tenho experiência de COD, tempo passar, de COD passar... 4 a 6 horas pra um profissional é uma rotina... É uma experiência vindo de... De jogando mesmo. Só de jogando você vai percebendo, tipo, evolução. E, tipo, jogar ao lado de gente muito boa. Tipo, até o Tony mesmo como exemplo. Tipo, mano, isso ajuda demais, velho. É, eu acho que, tipo... Jogar ao lado de gente boa, cara. Você vendo a pessoa jogar, você aprende. Às vezes a pessoa te vendo jogar, ela te dá uma dica. Então, tem três formas de aprender de diferença. Isso, e isso encaixa perfeito pra quando nós três estamos jogando. Que é literalmente o tempo inteiro os três se xingando. Que um errou isso, outro errou isso. Sempre é briga infinita. E aí a galera confunde muito isso com briga e não com tentativa de evolução. Eu acho que a pessoa que evolui mais rápido é a pessoa que sabe que tá sujeito a erro e ouve, assim, a crítica, mesmo que seja num tom mais de nervosismo ali do momento. Mas absorver as coisas positivas do que o momento te proporciona, tá ligado? Muita gente que fala, ah, só sabe brigar, para de falar, o cara errou, vai pra próxima. Não existe isso. Um atleta de alto desempenho, uma pessoa que tá querendo viver do jogo, tem que sempre se submeter a críticas e é isso, velho. É verdade demais. E não levar pro coração, né? Tem que trabalhar no erro. Tem que criticar o seu parceiro e não te ultar por causa disso. Nesse saber falar e saber ouvir, Moninho, você às vezes tem que ser a voz da serenidade do time? Sim, sim. É, eu sou um pouco mais calmo, assim, sabe? Tipo, até porque às vezes, cara, muitas vezes a gente entra em umas discussões do que fazer e a gente demora tanto que, tipo, aí normalmente o senhor que fala, cara, GP, escolhe um, foda-se. Ô, Tony. Nossa, desculpa o palavrão, hein? É, Tony. Tony, toma a decisão. Tipo, eu acho que eu normalmente faço isso, sabe? Porque a gente fica discutindo muito e às vezes perde tempo. Eu normalmente falo pra um dos dois decidir logo e a gente faz o que a pessoa decidir, entendeu? Eu acho que, tipo, eu normalmente controlo um pouco os dois, que são um pouco mais agitados do que o Tony. Então, faz aí para quieto, né? Percebi, percebemos, percebemos. Como é que vocês chegaram nessa formação de time, nesse trio? Ah, montamos a seleção e é isso. E é muito seleção, velho. Esses três são muito cabulosos juntos. Foi jogando muito... Encaixa, viu? Um pouco... A gente tem que ter um pouco o Vieira, né? Que até jogou o campeonato. Ele uma vez veio falar pra gente que achava que a gente ia se dar bem jogando junto. O Vieira, que inclusive, jogou campeonatos com a gente, né? Twitch Rivals. Venceiro. E, por causa desse tipo, jogava esses dois com o Tony, sabe? Então, achei até maneiro da parte dele, né? Tipo, ele meio que se excluiu do time pra... E, às vezes, o pessoal... Cara, quando a gente jogou um campeonato e depois foi jogar pro Tony, o pessoal fala... Ah, vocês tiraram o Vieira do time vacilo? Mas, cara, foi ideia dele, tá ligado? Vontade dele. A gente estava muito bem com ele, então, tipo... O pessoal interpina até muitas coisas sem saber o que realmente acontece. Não tem contexto. O pessoal não tem contexto e fala muito. Exatamente. Legal, Luiz. Legal essa informação que vocês trouxeram. Eu também não sabia, não fazia ideia disso que o Vieira se dispôs, né? É legal até pra vocês esclarecerem. É importante essa informação. Como é que surgiu a ideia da galera morar junto numa mesma casa? Pra quem não sabe, eles estão no mesmo ambiente. Gaming House. Porque estão na mesma casa, na mesma residência. Imagino que a ideia tenha sido do Tony. Se sim, como surgiu? Por que surgiu, Tony? Cara, eu sempre gostei de morar em conjunto com a rapaziada. Eu já morei em outra Gaming House. A galera que me conhece há mais tempo vai lembrar. Eu morava na The Boys House lá, com o Puga, com a molecada. E eu sempre gostei disso. Eu falei, cara, no próximo jogo que eu for, a minha vontade é de chamar a rapaziada mais resenha, a rapaziada mais do bem possível. E, obviamente, a galera que joga bem, que cria o mesmo conteúdo que eu, pra morar na mesma casa. E surgiu a ideia na Revoada que a gente fez no Ano Novo. A gente chamou só a Nata, tipo, a galera mais gente boa, a galera mais da hora, a galera mais resenha pra morar junto. E virou isso aqui, velho. Muito da hora. Tá morando eu, o GP, o Moninho, o Snarfão, o Zigo, o Vieira. Mano, tá morando geral junto, tá ligado? O meu editor, o Pedrinho. Aí mora o Lealzeira, mora o João, o Kralke, o MC, tá ligado? Então é uma resenha, mano. Monstro é que é uma parada que ajuda muito a renovar a energia dentro do jogo, velho. Porque a gente sai do jogo meio que, às vezes, estressado, assim. A gente senta lá, troca uma ideia, tá ligado? Come junto ali, tá ligado? Discute sobre o jogo, vê o que a gente vai fazer. Mano, é a melhor coisa que tem pra você evoluir no jogo. Tá na mesma sintonia com a galera que você mora, assim. Nossa, muito foda, mano. Foda mesmo. E eu queria saber justamente disso. Você já adiantou um pouco, mas vale vocês falarem um pouco mais. O quanto ajuda vocês estarem morando juntos, no mesmo ambiente, de poder trocar ideia logo depois que acabou o jogo, como o Tony falou agora. Porra, você fez uma M aqui, você tinha que ter feito aquilo. Trocar essa ideia no dia a dia mesmo. Você tá com medo pra fazer tudo ali no olho. Se precisar sair no soco, é isso, mano. É isso. Tem outra coisa que eu acho bom, assim, de morar. É porque, cara, você só falando com a pessoa, assim. Essa é uma experiência muito foda, né? Às vezes não entende como a pessoa funciona, sabe? E você entender, tipo, que, cara, às vezes você fala de um jeito com a pessoa, ela não absorve bem o que você fala. Então, tipo, você, cara, dia a dia, você encontrando a pessoa, você consegue trocar uma ideia melhor, que, tipo, vai ser mais, como eu posso dizer, vai ser mais útil, assim, né? Porque, às vezes, tipo, como eu posso dizer, cara? Às vezes eu falo de um jeito com o Tony, dou uma ideia pra ele, por exemplo. E ele não gosta porque eu falei, sei lá, falei, pô, Tony, você foi burro ali. Mas aí, às vezes, pô, eu aprendo que o Tony é um cara que não gosta tanto que fale na cara e prefere, sei lá, que eu fale mais calmo. Você tá dando exemplo, porque pra mim tem que falar na cara. Sim, eu prefiro que fale na cara, exatamente. Mas só dando exemplo, entendeu? Acho que você entender a pessoa ajuda muito em qualquer situação, cara. E você, todo mundo aqui se dá muito bem, muito bem mesmo. O GPG tá tímido agora, ficou quieto. Não, é porque eu saio toda hora na mão com o Moninho, mas daí deixa em off. É, deixa em off, só 3 mil pessoas estão vendo aqui, né? A gente tá vendo, tranquilo, tá de boa. Não duvido que 1% acredite. Exato. E como é que, pra vocês verem, outro time do Benzah na segunda posição, como é que é pra vocês isso também, ter essa dobradinha na liderança do campeonato? Cara, tinham seis lines do Benzah. Ah, mano, só reforço que todo mundo já sabe que acabou a competitividade. É, jogador pra caralho no Benzah. E só bravos. Só bravos. O próximo campeonato, se não quiser, resenha vai ter que banir o pai, em vez de banir as armas. Qual que é o meme do acabou a competitividade no chat? Ah, os caras, né, mano? Eles falam, iris, vora iris, mano. Não tem como. O Benzah sempre tá lá em cima. Os caras falam, ah, mas o Benzah tem 3, 4 times. Tá lá em cima, não adianta. Esquece. É o movimento, mano. Não tem como. Aproveitando que você deu o gancho do Benzah, por que que é Benzah? Como surgiu o nome, Tony? A ideia foi tua? Da onde surgiu isso? Ah, sei lá. Não faço ideia, mano. Não faço ideia. É só, eu matei o cara assim e falei, Benzah, padrinho. E aí eu fui, é isso. Saiu Benzah, é a tropa do Benzah. Do nada, você jogando lançou S e pegou. E pegou. A galera começou a falar Benzah e foi Benzah, é isso. É o Benzah ou é nothing. É o Benzah ou é nada, como os jovens costumam e gostam de dizer. Queria agradecer demais o tempo de vocês, a boa onda aqui pra trocar ideia com a gente. Tudo de bola. Galera, esses três são caras que se destacaram de formas diferentes, né? O Tony junto com o Snaf e com o Nino dominaram o ano de 2020, ganharam absolutamente tudo. Enquanto isso, todos os outros trios viviam nas sombras desses caras. Não tem como falar nada diferente, né? O GPG começou jogando torneios com outros parceiros. O Monim começou jogando torneio com outros parceiros. Tantos outros, né? A galera da Just, o Paranguinha, o Stolen, passaram por times diferentes. E a partir do momento da dissolução dos 100 coleiras, coincidentemente ou não coincidentemente, com o ano de 2021, né? Que veio com outros formatos de torneios, formatos de lobby fechado. Incluindo muito mais times, né? Nas batalhas de streamers de lobby aberto, nós tínhamos aí muitas vezes 5 a 8 times. Tinha uma mistura com a América Latina. Eram torneios em conjunto com a Activision Sul-Americana, Activision Brasil com a Activision Sul-Americana. E aí, para os torneios de lobby fechado, de repente você podia ter 40 trios, né? Então, muita gente se destacou. Muitos caras que jogavam bem individualmente em outros times começaram a se agrupar. Até a gente ver aí o time do Snarfão, o time do Zigo, a galera da Just Gaming, né? Que tem uma org grande por trás. Selecionou os jogadores ali que já tinham um background do PUBG. E essa galera aí, Monim, GPG e Tony Boy. E hoje tiveram o primeiro êxito, o primeiro sucesso. Ganharam isoladamente do segundo colocado. Foram 1.010 pontos contra 760 do segundo lugar, que foi o time do Zigo. Eles ainda tomaram a penalidade por usar a granada concursiva na última queda. Eles perderam completamente a última queda e mais 100 pontos no placar. E mesmo assim, sobrou ponto demais. Ou seja, eles venceram duas vezes e amassaram todos os lobbies. Excelente desempenho do trio. Eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Deixe aí nos comentários o que você acha dessa diversificação maior, né? Dos times que estão mais competitivos no cenário. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro Conte o exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo no Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri